Salve, meus amigos, tudo bom? Guys, seguinte, hoje temos um objetivo grande aqui Tenho 595 dólares e eu preciso, mano, multiplicar muito essa grana Porque... Eu sei lá Eu preciso de um item, né, mas eu queria mais Porque eu queria pegar alguma coisa pra mim também Mas eu queria mais que um item só Eu preciso de uma M9 Marble Fate Uma faca que é uns 800 dólares E eu queria pegar mais alguma coisa pra mim Então se eu dobrasse essa grana, tava bom Tava bom Porque eu preciso de uma M9 Marble Fate Resumindo Mês passado, eu sortei 5 facas pra usuários do cupom Cachorro com 337 ou DOG aqui no Insane E esse mês eu irei sortear mais facas ainda Começarei já por uma faca de 800 dólares 800 dólares dá quanto em reais? 8 vezes 10 dá 8 mil Dividir por 2 dá... Ai, que burro Mano, dá uns 5 mil reais Guys, uma coisa eu prometo Ninguém vai ter que causar os meus sorteios, tá ligado? Sempre sortei muito e continuarei sorteando pra quem vai utilizar o cupom Cachorro com 337 Aqui no Insane Tem como depositar por cartão de crédito, boleto e skins Dá pra depositar, mano, de tudo que é jeito, tá ligado? De tudo que é jeito O cupom Cachorro com 337 ele dobra o que se depositar Ele é 100% de bônus Depositou 100, ganha 200 Depositou 200, 400 Mas isso é válido para o primeiro depósito Se você já depositou alguma outra vez aqui no site Ao invés de cupom DOG Esse dá 30% e você utiliza quantas vezes quiser Vamos começar apostando? Vou colocar aqui uma fripzinha de 100 dólares Pra quem não sabe como funciona é assim Você bota uma skin e tem que torcer pro gráfico não crachar Antes de você retirar a skin E aí se você retira antes do gráfico crachar Você pega uma skin multiplicada pelo valor que está no gráfico Então se eu retirar em 2.0 Eu já dobro o preço da minha skin Só que eu vou esperar 2.5 Burro! Não deveria ter esperado 2.5 Ah, meu Deus Ok Deveria ter me garantido Vai, bora colocar mais 100 dólares O artigo Hypnotic 2, né? Pra voltar pra estaca 0 Se chegar em 2 A gente recupera aquela que a gente perdeu na última rodada Esse é o pensamento, ó Pronto Boa Vocês repararam que eu cliquei e demorou um pouco, né? Por que isso acontece? Resumindo O que está alto? Que merda? Por isso que eu aconselho às vezes você utilizar aqui, ó A retirada instantânea um pouco mais segura Talvez Talvez E esse gráfico está subindo Poderia ter... Eita, Maria Poderia ter esperado um pouco mais Fazer o que, né? Ok Vamos colocar esse adesivo de 100 dólares Caraca, esse adesivo de 100 dólares está sem dólar, mano Algo nem é dourado, nem é nada, né? Ixi Partiu Me ferrei Eu tenho uma teoria que é a seguinte Quando cracha cedo Logo em seguida vai crachar cedo também Então eu nem aposto, tá ligado? Eu acho que quando dá um número baixo Depois dá outro número mais baixo ainda É algo que eu penso E que agora eu estive errado 2,57 Vai, bora Adesivo do cara que eu nunca nem vi Nunca nem vi Kivik 100 dólares Vou tirar no 3 3,37 apenas Ah não, mano Começou o azar Mas sem dólar Aquela minha estratégia de Quando dá um número baixo Vem outro baixo em seguida Pode... Tá ligado? Tá ligado, irmão? Não tá funcionando hoje Pode não tá fazendo sentido Então vamos apostar mesmo Tendo dado um número super baixo agora Então é 3,37 Pra ficar sussurro Foi 3,45 Mas tá ok Foi preciso Se eu esperasse até o 4 Ia dar ruim Vai, 100 dólares Ai Olha que agora Só tem um item caro Pra apostar Boa e Casey Harden 200 doll Se perder, ferrou Se perder Vamos na fé Rapaziada 341 dólares Tiro no 2,0 E aí é quase 700 Eu acho, né? Que é quase 700 Mas nós tem que ser frio e calculista, mané Tem que ser frio e calculista, mané Eu sou frio e calculista Tiro um pouco antes Porque o ping não é favorável Tá ligado? Beleza 2,4 Preciso Agora vai a dica essencial, mano Não aposto item caro não, mano Divide Divide por itens mais baratos Porque se você perder Você perde só um Confia Eu falo pelo bem de vocês Eu já botei 100 doll aqui Depois vocês podem trocar tudo Por um item bom Mas essa troca na hora da aposta É muito importante, rapaziada Mas é muito importante É muito importante mesmo Não pode deixar de fazer, não Esse daqui tá com cara Que vai ficar um laranja Em 5,0 Rapaziada Pô, mané Aí ferrou-se Ferrou-se Ah, não, mano Tamo numa sequência Não tão boa agora 1,33 Foda-se Paralese rodorada do Kivik Não, tem problema não, pai É, não tamo com sorte hoje Vou ficar sem apostar agora Sei lá o que eu vou fazer depois Vou pegar essa baionetinha aqui Depois eu vou jogar ela, sabe onde? 13 13, meu caralho Não, 13 não tenho coragem não No 5 No 5 é bom No 5 é favorável pra nós Ó, 3 Galera, eu fiquei vários rounds sem apostar Porque tava tudo muito instável Vermelho, verde, baixo Verde, vermelho Não tava dando uma sequência Agora deu um laranja E outro vermelho Um verde Ó, agora outro Um verde Um cinza Agora outro laranja Eu acho que chega num 2.0 Tem hora que é importante você fazer isso Ó, não aposta Deixa o site sozinho Ó, fica só acompanhando Só tentando analisar Se tem algo a ser analisado Tá ligado? Porque talvez seja só sorte E aí é bem possível Enfim Vou retirar aqui Beleza? 6, 2, 2 Agora, se eu consigo mais um 2, mano Se eu consigo mais um 2, acabou Aí Ou um e-mail Um e-mail já vai ser muito bom Tá ligado? Já vai ajudar bastante Vamos tentar um e-mail Tá tudo lagado aqui pra mim 900 Preciso de mil e pouquinho, mano Vou retirar pra garantir Beleza? Garantimos 1130 Deixa eu ver se eu já consigo fazer o que eu quero M9 Marble Fade Fact Reunion Exatamente essa Bora? Ainda bem que eu não apostei Ainda bem que eu fiquei retirando aqui a M9 Porque deu 1.0 ali Enfim E eu tenho Essa daqui é minha Só que eu não quero essa Classic Eu quero uma Uma facinha My God Vou tentar dar um upgrade nela bom, mano Jogar ali em 2.0 É, 2.0 é GG Eu vou até retirar aqui a M9 Pra não Ficar tentado em apostar Até porque é de vocês E se é de vocês Eu não posso Não posso brincar Então, ó M9 Que eu disse ser 800 dólares Mas não é 940 147 Mais a M9 do sorteio De vocês Pra quem utilizar o Pão Cachorro 1337 Não percam o tempo Vamos agora Tentar algo pra mim Será que chega no 2? 2.0 Ó, já chegou a M9 É A M9 chegou, meu Beleza Nossa, que sorte Pensei que ia dar ruim já Aqui, ó Factory U Factory U Factory U Factory U Factory U Caralho Já, já Nós viu o float Galera, vou fazer o seguinte 216 Vou jogar Contar até 3 e tirar Acabou Pra nem correr risco Tá ligado? Sem enrolação Tá ligado? 1, 2, 3 Vai, filhão! Garanti Dei uma Black Laminate Bamineta Não gosto não O que que dá pra trocar? Eu não vou apostar também Mais que isso, galera Porque, tipo, é um bagulho pra mim Eu não tô afim de ficar arriscando aí a minha grana Então eu vou ficar com isso daí, mesmo Lembrando que a minha cal é sempre a mesma Você entra, divide o que você tem Ah, então se troca sem doll Não aposta sem doll de uma vez Porque se perder, você vai usar o que pra recuperar, irmão? Aposta no 1.3, 1.2, até 1.1 Dá pra apostar Aqui, ó Vou apostar no 1.1 Ó, daí deu 10 ali Tá ligado? 311 Ganhou uma descarga elétrica O que que dá pra trocar isso aqui? Eu não quero uma descarga elétrica, né? Eu não quero essa AWP Vou trocar por uma Bowie Doctor É isso Bowie Doctor Tá safe, tá ligado? Querendo ou não É uma skin Não é uma skin que eu vou usar, jogar Mas vou vender a brincadeira Deixa eu fazer alguma coisa Só esperar, ó Entregar agora Chegou! Vamos ver Deixa eu carregar Deixa eu carregar Ah, não Como assim, velho? WTF, tio? É mentira Que porra é essa, maluco? Ah, não Tá de brincadeira Que porra é essa, maluco? Mano 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 Tio Tio Que porra é essa, mano? Ufa Meu Deus do céu Meu Deus do céu É mentira essa porra Cadê ela, tio? Mais novos Aqui Meu Deus do céu Google site Nossa senhora 0.00 Meu pai amado Deixa eu botar uma luvinha vermelha já Não é fake, guys Tá aqui, ó No meu inventário No meu perfil, ó Tudo, tudo aqui Meu, meu Eita preula Meu pai amado Pra quem não sabe O site não tem bot Ah, armado O site combinou Enviou Não Não tem como isso acontecer Porque o site não tem um bot Não tem um perfil de skins Quando você solicita uma skin Ele vai comprar de um outro site E quem te envia É quem vendeu a skin no site É o famoso pay to pay O que aconteceu foi que alguém anunciou Uma rubi Como uma doppler comum Resumindo Foi isso O cara anunciou uma faca de mil dólares Pra uma faca de 280 Ah, cachorro Isso não é injusto Mano Eu não posso fazer literalmente Nada, rapaziada Eu não posso fazer absolutamente nada O que eu farei é aproveitar Que é a M9 rubi Porque é, mano Eu não tô acreditando nisso De verdade Eu não tô acreditando E, guys Tá aqui a M9 de vocês 0.02 Float bom Mano Olha o valor dessa faquinha Na Steam Dei um ligue 7 mil reais praticamente Então, utilize o Copocachão137 Ou Copondog É isso, mano Tamo junto Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo No Calacachão1337 Lembrando que todos os dias Dois vídeos novos Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Calacachão137 Fá Tchau